220 reais. Eu e você. Juntinhos. Você e eu. Vamos? Essa era a nossa promoção. Olha só, gente, a nossa promoção de agora, que é o cofre, nosso quadro, o cofre. Vocês têm comentado lá no Facebook e também aqui no WhatsApp. Israel vai escolher três. Israel não, Senhor Israel pra você, a partir de agora. Tá bravo, Senhor Israel. A senha começa com três. Aí a Nisse vai lá e me comenta 1823. Ô, Nisse, não dá, né? Aí, não tem como, nem se a gente quisesse. Eu vou começar com o Fabiano Garcia, final do telefone 7134, o bairro é nu. Ele comentou 3685. 3685. Vamos lá, então, sem delongas. Três. Ai. Meia. Ai. Oito. Foi. Cinco. Jesus. Atenção, Israel. Eu. Ai. Não. Sobe aí, diretor. Obrigado. Sobe, diretor. Obrigado. Vamos saber o próximo sortudo. Sobe, diretor. Obrigado. Sobe, diretor. Obrigado. Ou a próxima sortudo do sorteio de hoje. Milena Matos Araújo, final do telefone 2993, Jardim das Oliveiras. 30 e 2, 20 e 4. Podemos? Eu. 30 e 2, 24. Ah, agora sim. Depois que você falou, então pode, né? 3, 2, 2, 2, 4. Jesus. Atenção. É a sua mão, porque a minha não tá gelada hoje. Nem toquei. Nem toquei. É a sua mão aí. Não toque. Morre. Não morri não, gente. Hoje não tá gelada. Morre. Não tá. Vamos lá, então, dona Mari. Mais um. Não, mas espera aí. É o último desta terça-feira. É 220 reais. Escolhe com carinho. Olha aí o pessoal que tá participando, entendeu? O pessoal que tá comentando bastante. Que, enfim. Olha o número que tá mais bonitinho. Que comece com 3, né? De preferência. Por favor, Israel. Senhor Jesus. Olha aí, ó. Terça-feira, entendeu? Dia 20. Tenha paciência paturada, dona Mari. Mari. Ô, mãozinha gelada da peste. Não tá gelada. Gelada da peste. Vai. Aqui, a Maísa. Final do telefone, 3422. E ela colocou 3.001. 3.001 é bom. Eu falei pra vocês. Nossa, arrasou, hein? Arrasou. 3.001. Agora, gente. Valendo 220 reais. 3.00. Zero. Ai. Zero de novo. Vai, cadê seu ai? E um. Jesus. Agora. Ó. 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 Nossa, mas tá difícil, né? A gente já vai pra 240 reais. E eu já sei a 100, querida Mari. Já sabe, né? Mas depois ele fala que o diretor não contou. Não, o diretor não me contou. Mas eu já, pelos meus cálculos aqui, os números que as pessoas estão mandando, já calculei. Escorrega 2, sobe 20. Dá 3, vai pra 4, dividido por 5. Hã? Batata. 3.001. Aquela figurinha da Nazaré? 3.001. Aqui, ó. 3.001. Não vou falar. Solta mais um número pra nós. Ô, diretor. Vai rolar o número ou não? Mais um número? É, por favor, diretor. Ó, 240 reais já. Não? Sim. Sim. Calma, Lins. Mais um. Mais um. Peste. Vai agora. Vamos, mãe. Então vamos. Eita, ele vai liberar mais um. Desembucha, ó. Ah, por favor, meu diretor. Terça-feira, 240 reais já. Vai, Zéu, me ajuda a chorar. Não, se eu for lá... Olha aí! Liberou. Liberou. E o segundo número é o zero. Valeu, diretor. Gente, olha. É o zero. Com vocês. É com vocês. Eu fiz minha parte, fiz réu, não chorou nada. Não, não fez, não. Eu fiz. Nem pediu. Eu tô aqui explorando pro diretor. Brasil. Não pediu. Brasil. 3 e o zero, valendo 240 reais amanhã. Então, ó, pensa naquele número lá que te dá sorte, sabe? Número da sorte. Por isso que quando aquela menina comentou lá 3.001, eu falei, agora vai. Ficou? Ó, 3, 0. Eu não quero graça com você, não, que você já sabe. Ai, e eu não sei. Me conta. Nossa. Tá com problemas psicológicos? Me conte. Ai, eu fico com raiva. Você tá com problemas psiquiátricos? Gente, eu não sei a senha. Atenção você que é psiquiatra, psicólogo e atende no convênio. Mas aí você tem que tratar primeiro o meu problema, que no caso é... Olha aí, de novo a violência contra o idoso. Cara, você não é idoso. Junho, prata. 3, 0, 3, 0, 3, 0. Meu diretor, você é muito lindo. Muito obrigada por compartilhar mais um número, viu? 3, 0. Diretor. Direção. 3, 0. Amanhã, 240 reais. Amanhã, 240 reais. Deixa eu mostrar aqui de novo. Olha, se eu fosse você, uma dica, uma dica, tá? Vai nas lojas Mariano, faça sua compra, preenche lá o cupom. Boa. 3, 0, já tem a dica. Você avisa lá. Ó, Luiz, já sei que saiu o 0. Já sei que saiu o 0. Aí você vai, pode ser hoje mesmo. Vai lá no nosso WhatsApp, 3509-7500 e manda um milhão de palpites que você acha que pode abrir. São só dois números. 3, 0, 3, 0. 3, 0 é o primeiro. 3, 0, na, 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 enfim. Manda lá. 3509-7500. Nosso WhatsApp. E amanhã, neste mesmo canal e neste mesmo horário, lá no Facebook, na nossa live, faz o quê? Sorteio. Comenta. Ah, eu ai, mas é você que vai sortear? Comente. Vou sortear. Vai, amanhã você vai sortear.